Olá, muito bom dia! Bom dia, Três Lagoas! Bom dia, Silvilha! Bom dia, você que nos acompanha! Bom dia, Brasil! Hoje, quarta-feira, manhã agradável de quarta-feira, 10 de novembro, tenha novembro de 2021! Eu, jornalista Neto, aqui às margens da Lagoa Maior de Três Lagoas! Olha que maravilha de presente de Deus para nós aqui de Três Lagoas! Hoje, falando ao vivo, aqui da Lagoa, diretamente da pista de skate, né? Três Lagoas tem uma das melhores pistas de skate no Mato Grosso do Sul, fica aqui na Orla da Lagoa Maior, o skate que está crescendo como esporte no Brasil, né? Depois dos últimos resultados mundiais aí. Então, Três Lagoas tem essa pista aqui que certamente vai ser melhorada, já é alvo de alguns vereadores, quer dizer, alvo, já é assunto de alguns vereadores melhorar essa pista de skate para vocês. Lá ao fundo está o Ginásio Poliesportivo, o professor Eduardo Milanês, porque nós estamos tendo jogos da terceira idade em Três Lagoas! Muito legal, vou falar sobre isso! Vagas de emprego também, muitas vagas para você na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira! Hoje, 10 de novembro, previsão do tempo para Três Lagoas e Selvírio. Seguinte, a mínima fica em 20, a máxima 30, com possibilidade de pancada de chuva. Ontem, choveu granizo em Castilho, 30 quilômetros daqui, caiu pedrinha de gelo, e nós nesse calorão, hoje é dia de São Leão Magno, santo do dia! São Leão Magno, a você que é devoto, hoje é seu dia! A partir das 8 horas, agora são 7 horas e 25 minutos, a partir das 8 horas, ou cabelo no olho aqui, a partir das 8 horas, sessão ordinária da Câmara Municipal de Três Lagoas ao vivo. Então nós vamos ter o trabalho das vereadoras e dos vereadores ao vivo, a partir das 8 horas, no site Três Lagoas no ar. Também vídeos muito legais. Ó, amanhã, amanhã Três Lagoas, o bairro JK recebe a 4ª Super Praça da Prefeitura Municipal. Já receberam o Jardim Glória, Nova Ipanema, Nova Três Lagoas, amanhã o JK. A nossa equipe ontem percorreu o bairro, conversou com várias pessoas e gravou alguns vídeos. Tem vídeos muito legais da população que mora há mais de 40 anos naquele bairro, falando sobre a nova praça. Então acompanhe os vídeos dos moradores do JK. Saúde notificou 14 novos possíveis casos de dengue. Saúde Três Lagoas notificou. É um caso sério, não é só Covid, tem dengue, tem antemaniose, tem o seu quintal limpo, tem aquela aguinha parada lá. Vamos cuidar. Então tem 14 novos casos suspeitos de dengue em Três Lagoas. Como eu falei do Ginásio Polo Esportivo Eduardo Milanes, está lá no fundo, gente. Olha que legal, que legal. A Lagoa Maior e o Ginásio Polo Esportivo ao fundo. Por quê? Porque a nossa cidade, Três Lagoas, está recebendo mais de 300 atletas da terceira idade. O pessoal aí da terceira idade, melhor idade. São jogos da melhor idade 2021. Nosso site também vai acompanhar tudo. Estado acusado de estuprar duas crianças, foi esfaqueado pelo pai das vítimas. É um negócio nojento. Mas todas as informações no site. O cara foi acusado de acariciar duas crianças e filhas de um amigo dele, dentro da casa dele. E o amigo foi atrás com a faca e vocês sabem o final, né? Hoje tem Mega Sena de 90 milhões. Gente, hoje Mega Sena de 90 milhões para vocês. E também tem bolões especiais na Lotério Caminho da Sorte 1 e 2. Mega Sena de 90 milhões, bolões especiais para você aumentar suas chances. Saiba como no site IFMS, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Está com 729 vagas abertas para cursos gratuitos, gratuitos, 0800, de espanhol, inglês e libras. Tem vagas para Três Lagoas também. Deputado estadual, meu amigo, meu amigo particular. Deputado estadual Eduardo Rocha, do MDB, esposo da Simone Tebbit, nossa senadora. O deputado Eduardo Rocha diz o seguinte. Eu não vou concorrer mais a cargo eletivo e vou fazer parte do governo Reinaldo Azambuja. Só não sabe qual secretaria, se é chefe da Casa Civil ou qualquer outra pasta importante. Porque o Eduardo Rocha é uma pessoa muito competente. Então o deputado Eduardo Rocha diz o seguinte. Vou sair da Assembleia Legislativa do Estado e vou ajudar no governo Reinaldo Azambuja. Com certeza, deputado, boa sorte nessa nova trajetória. Olha uma coisa triste também. Uma idosa de 73 anos morreu. Ela estava numa caminhonete S10 e uma carreta. Tem os meninos fazendo limpeza ali para ter esse barulho ao fundo. Não tem problema não. Graças a Deus está limpando aqui a Lagoa Maior. E ela morreu após uma carreta desgovernada bater em sua caminhonete. Olha aqui uma coisa no Brasil. Jovens menores de 18 anos podem ser proibidos de comprar narguilé e cachimbo. Passou lá na Câmara dos Deputados, na CCJ. Vai a apreciação. O que você acha disso? Você gosta que seu filho use narguilé? Você gosta que seu filho faça uso dessas porcarias? Então, os deputados federais... Isso, mano. Vai embora. Vai lá. Está fazendo limpeza ali. Beleza. Os deputados federais estão aprovando esse projeto aí. Proibindo os jovens de usar o tal do narguilé. Narguilé. Porcaria. E vai para a votação em plenário. Você, papai. Você, mamãe. O que você acha disso? Última. Estado. Bandido. Bandido. Vagabundo invadiu uma casa. Matou uma idosa. Há chutes e golpes para roubar R$ 400. Bandido. Isso é bandido. Vagas de emprego na Casa do Trabalhador. Quarta-feira, 10 de novembro. Vagas de emprego. Na Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, número 86. Centro da nossa amada Três Gagoas. 3, 9, 2, 9. 19, 36. Pessoal fazendo caminhada ao fundo na Gagoa Maior. 3, 9, 2, 9. 19, 38. Na Casa do Trabalhador hoje tem ajudante de açougueiro, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, operador de máquinas fixas, borracheiro. Borracheiro entrou agora. Encanador, encarregado de estoque, ferramenteiro. Instalador de estações telefônicas, um vai embora também não. Mecânico de manutenção, caminhão diesel, operador de carregadeiro, operador de caixa, repositor em mercados, repositor de mercadorias, servente de obras, vendedor e técnico de manutenção de ferramentas. Casa do Trabalhador, rua Munir Tomé, rua Doutor Munir Tomé, 86. Pessoal, boa quarta-feira, com Deus na frente. Nada vai impedir nosso caminho. E para vocês um pouco mais de imagens da nossa querida Lagoa Maior. Olha aí, pessoal fazendo aquela... Aquela... Alguns correm, alguns caminhos. A lagoa sempre bonita. Está um pouco seca, lógico, né? Ao fundo, o ginásio poliesportivo, como falei. Nós vamos estar transmitindo algumas competições, o pessoal da melhor idade aí. Nos Jogos Estaduais da Melhor Idade 2021. O que acontece aqui em Três Lagoas. Para você, diretamente da pista de skate de Lagoa Maior, eu, jornalista Neto, desejo uma ótima quarta-feira. Querendo Deus, amanhã, nesse mesmo horário, voltamos com Vaga de Emprego e Notícias. Salve, salve!